muito boa noite a todos e a todas a partir desse momento estamos juntos aqui no Jornal da Noite através do facebook.com barra repórter naresse e também através do YouTube manhã de muita correria disseram que viram aí políticos ex-políticos ou melhor dizendo ex-políticas saindo rapidinho de suas casas no início da manhãzinha depois que viaturas da Polícia Federal foram vistas na cidade será que tem gente preocupada com isso? O que está acontecendo? Mas a Polícia Federal prendeu um homem aqui em Piraçouga acusado de fazer parte de um grupo criminoso de conta de tráfico interestadual de drogas mas nós vamos primeiramente para a cidade de Leme condenado é liberado né com a famosa saidinha não retorna ao sistema e é preso pela PM de Leme por tráfico de drogas o Vinicius está mostrando aí umas imagens pode mostrar as duas imagens ao mesmo tempo são duas matérias juntas lá de Leme na manhã de ontem dia 24 os cabos Vicentinho e Marinho da equipe de Rocam da 4ª companhia durante o patrulhamento pelo bairro Boa Vista periferia da cidade de Leme avistaram no cruzamento da avenida 7 de setembro com a rua Francisco Margonar uma motocicleta Honda 125 de corveira de placa de Leme sendo conduzida por um indivíduo identificado posteriormente como Luiz Henrique na garupa outro elemento de nome Carlos Roberto o condutor demonstrou certo nervosismo com a chegada dos policiais enquanto a garupa digitava seu no seu celular tendo entre suas pernas uma sacola plástica sendo que ambos foram abordados com Luiz Henrique a quantia de 304 reais e com Carlos Roberto 102 gramas de cocaína mais 305 e pedóxicos Carlos Roberto Gonzaga da Silva que estava evadido do sistema penitenciário pois não retornou de sua de uma das saídinhas e o colega foram presos flagrantes e recolhidos ao sistema prisional em outra ação no início da noite de ontem né no início da noite de ontem uma denúncia levou aí o policiamento de área de Leme a prender um elemento que estava aí eh traficando drogas lá pelo Jardim das Palmeiras foi mais uma denúncia onde o cidadão Jardel com várias passagens pela polícia Jardel Rodrigues de Araújo foi submetido a uma busca de e nada foi encontrado indagado ele acabou confessando que em sua casa na rua Antônio Rosa teria mais drogas e os policiais foram para o local e encontraram noventa e quatro de pedóxicos contendo cocaína o Jardel foi levado ao pronto-socorro passou por exame do corpo de delito e depois foi levado para a o plantão da Polícia Civil Judiciária onde foi preso em flagrante daqui a pouquinho Polícia Federal prende homem acusado de fazer parte de um grupo criminoso no Brasil eu volto já eu quero falar para você da farmácia Amadorzinho nós da farmácia Amadorzinho sentimos muito prazer em atender nossa clientela por isso primamos pelo aviamento correto das receitas médicas para que sua saúde saúde esteja sempre perfeita por isso não esqueça a farmácia Amadorzinho sua sua saúde merece o melhor cuidado por isso nós da farmácia Amadorzinho estamos sempre mas estamos sempre mesmo apostos para atender você do jeito que você merece o médico receitou o endereço certo é a rua major Pereira 157-3561-3712 farmácia a Amadorzinho e a Bacarinha e Fluente corretoras de seguros Bacarinha e Fluente corretoras de seguro em Pirassununga onde você realmente pode do Iapoque ao Chuí dos quatro cantos do país fazer o seu seguro e muito mais em conta você das capitais dos estados você morador em qualquer parte do Brasil em qualquer cidade do Brasil pode sim fazer pela internet é o seu seguro em Pirassununga com a Bacarinha e Fluente corretora de seguros você tem várias situações para falar com a Bacarinha e Fluente corretora de seguros aí nós temos o www.bfcorretora.com.br www.bfcorretora.com.br ou bfcorretora.com.br bfcorretora, bfcorretora.com.br Você de qualquer parte do país, pode fazer, faça a sua consulta. Depois você vai me dar a resposta que realmente, vai me falar, e realmente eu tinha razão quando falo que os preços da Bacarim e Fluid são os melhores aplicados no Brasil. Agora, aqui em Piraçúga, meu amigo, você já sabe que o preço é bem aplicado mesmo. Por isso, a Bacarim e Fluid atendem você de todo o Brasil, com todas as corretoras de seguro. Faça um orçamento e você vai ficar satisfeito para uma renovação ou para o primeiro seguro. Avenida Prodéi Moraes, 1620 Centro. Telefone e WhatsApp, 193561-2314, 193561-2314, Bacarim e Fluid, corretora de seguros. E vamos falar para você agora também da Pira Auto Center. É isso mesmo, Pira Auto Center em Piraçunuga. Pira Auto Center é onde você leva o seu veículo para fazer serviços de mecânicas geral. Serviço geral de mecânica, suspensão, freios, escapamentos, alinhamento e balanceamento. Supertroca de óleo e filtro. Tudo isso com a Pira Auto Center. Pira Auto Center. Serviços de mecânica, suspensão, freios, escapamentos, alinhamento e balanceamento. São dois telefones, 3562-3659, 3562-3659, 3561-4017, 3561-4017. E a Pira Auto Center vai buscar o seu carro até a sua casa, até a sua empresa, até a sua loja. Depois leva o carro de volta para você. Se você preferir ir tomar um cafezinho, obviamente você vai até a Pira Auto Center e eles te levam para você, para o seu interesse, num carro próprio da Pira Auto Center que faz o serviço de leva e traz. Pira Auto Center em Piraçunuga, 3562-3659, 3561-4017. Pira Auto Center em Piraçunuga. Estamos aqui e antes de colocarmos esta matéria no ar, da Polícia Federal, uma ação aí que chamou a atenção, acontece a partir de amanhã, a décima campanha, amanhã, a partir da próxima terça-feira, a décima campanha Fique Sabendo, que realiza testagem de HIV e sífilis no município de Piraçunuga. A enfermeira-chefe do setor, Elayne Bertoli, esteve comigo falando sobre este tema. Vamos ouvir. 12 horas 39 minutos, 11h39, conversando mais com a Elayne Bertoli. E semana que vem já está convidada a voltar aqui para o início, que começa a segunda-feira. E vocês vão visitar as indústrias também, Elayne? Vão. Então, não sei se eu vou estar conseguindo retornar, porque nós vamos ficar das 8h até as 4h também, já realizando nas indústrias. Na terça, nós estaríamos na VIP, na empresa de produto odontológico. Na quarta, dia 1h, nós juntamos 31. Na quinta, na Bemboa, que é um pessoal também que trabalha nesse horário. E na sexta-feira, nós estaríamos na Valdim Bioenergia. Então, é uma média de 250, 300 testes. Então, às vezes, não consigo parar para poder vir. Porque eu vou estar também, claro, realizando os testes. Sim, sim. Elayne, nessas empresas, as pessoas fazem isso espontaneamente? É, tanto nas empresas quanto na cidade, a Narese, a gente vem para estimular a população. Porque é um teste, você tem livre-arbítrio, não é obrigado a ninguém a fazer. Principalmente nas empresas, também a gente não pode obrigar ninguém a realizar. Porém, a gente tem um público muito bom. E já tivemos casos positivos nas indústrias, tanto de HIV quanto sífilis. Então, eu acho que é importante, porque o horário que a gente trabalha, normalmente a pessoa também está trabalhando, não tem oportunidade para estar fazendo. É um teste rápido, não demora nem 10 minutos para a gente poder estar realizando e dando já o diagnóstico. E o que é importante, a partir do diagnóstico, você propõe o tratamento, que a pessoa se trate. Sífilis tem tratamento e tem cura. HIV tem tratamento. E daqui a pouco, se Deus quiser, vai ter cura, vai ter vacina. Aí nós estamos aguardando. Aí vai depender da pessoa, não é? Eu perco o trabalho, mas tudo bem. Então, assim, eu quero estimular a população, porque nessa pandemia, né, ficou muito COVID, 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 COVID e esqueceu das outras... Esquece de tudo, né? Das outras doenças, exatamente. Então, assim, é uma oportunidade para a população, independente da idade, se tem uma vida sexualmente ativa, pode ser até adolescente, que pode fazer sem autorização dos pais. A gente, a lei nos ampara para fazer esse teste até nos adolescentes. Mas, nesse caso, se você for em uma indústria que eu trabalho, se você não quiser fazer, eu não faço. Se você não quiser fazer, você não é obrigada a fazer. Mas é uma oportunidade que você tem, né, para você estar ali, correndo, fazendo. As pessoas aderem bastante nas empresas do Ionarese. É, né? Graças a Deus. É difícil, assim, a recusa. Inclusive, o que a gente sempre comenta aqui, quando existe aí as doações de sangue através do Hemocentro de Campinas, a gente incentiva as pessoas a irem, que é feito um exame completo na pessoa também. Muitas pessoas detectam algum tipo de doença traumatizada. Várias, várias. E é bem confiável e confidencial, né? 100% confiável e sigiloso. Até mesmo nas empresas, nessas empresas que a gente já diagnosticou positivo, nenhuma outra pessoa ficou sabendo dentro da... A não ser a unidade de saúde dentro da empresa, né, óbvio. Mas os próprios parceiros, a gente tem toda uma estratégia para falar e para dar o diagnóstico. E essas pessoas que são doadoras, normalmente, assim, vem uma carta da Unicamp para a vigilância, né, e a vigilância encaminha para a gente entrar e fazer a busca desses pacientes que deu alguma alteração no exame. E eles recebem também. Recebem, recebem até telefonema, carta. A lindeira, vocês fazem também a busca. E, normalmente, quando a gente vai fazer a busca, eles já estão sabendo que deu algum problema na doação. E aceitam o tratamento? Alguns. Alguns aceitam? Alguns, é. A grande maioria, assim. Quando a hepatite C e HIV é 100% quase que vai tratar. Quando é sífilis, a gente ainda... É o que eu estou te falando. Como é uma doença silenciosa, eles ainda amelutam um pouco, mas não podem mais doar, né? É. O duro e que o sífilis não vai passando com o outro. Sim. É sexualmente transmissível. Esse é o grande problema. É, sexualmente transmissível. É a falta de consciência. Exatamente. É o que eu falei para você, pô, mas 2021 ainda a pessoa contrária... Não, é, sífilis era uma doença de antigamente, né? Exato. Muito antigamente, quando as pessoas faziam um programa, que também não chamava de programa, né? Sim. Era uma conhecida pessoa suja, né? Eles fazem, tem um apelido, né? Exato. Agora, o HIV, mesmo com pandemia, nós estamos tendo quase 900 mil casos já no Brasil. E 37 milhões no mundo inteiro. Então, o HIV é também muito comum, né? Por quase dois anos, não existia outra doença. Era só o Covid, né? Só. Infelizmente, a gente só focou no Covid. E, inclusive, 42 cidades até ontem já decretaram que não haverá carnaval. Aí, eu postei nas minhas redes. Aí, o prefeito falou, aqui também. Agora, não entendi o que é aqui também, mas decreto até agora, não vi nada. É, na verdade, tudo começou com carnaval, né? Que a nossa, o nosso país tem uma entrada meio que liberada, né? Nos aeroportos, não controlou, porque gera dinheiro também, né? Sim. Então, a gente imagina que essa outra aluna aí vai ser também depois desse próximo carnaval. Essa desgraça de Rede Globo, certo? Fica em casa, fica em casa, fica em casa. Agora, está indo nos barracões, nas escolas de samba, filmando, incentivando o povo para ir para o carnaval. É, a pessoa, as pessoas, quando melhoram, elas esquecem, né? Exato. A Globo é um câncer, certo? Que está em fase terminal. Em outubro de 2022, ela vai a óbito. Eu espero que o Messias cumpra com o que ele está dizendo. Fim da Rede Globo. Está devendo? Não tem concessão. Espero que isso aconteça. Infelizmente, já tem país, né? Estados Unidos agora decretou o que tal de novo em alguns estados, né? Já, Holanda, Canadá, Áustria. Então, quer dizer, o vírus, a modificação do vírus, né? Agora, demorou para o Brasil fechar as fronteiras. Pelo menos os aeroportos. Hoje, pelo que eu fiquei sabendo, uma reportagem, eu vi que o prefeito de São Paulo pediu ao Ministério Público para que seja exigido o passaporte com vacinal, né? Que é o passaporte para poder estar descendo aí no aeroporto para o ponto mesmo do carnaval. Eu imagino que seja isso. Mas não pode ter carnaval. Não saímos da pandemia ainda. Irmã, aproveitando, agora começa o FIC sabendo, né? Que era a campanha do sífilis. Mas nós temos campanhas permanentes também que vocês fazem, né? Buscas permanentes, é o caso do HIV, é o caso agora do sífilis também, que é o ano todo também, não para, né? Tem seus dias específicos. Como que está a situação da tuberculose no município? Ó, atualmente, porque nós também que cuidamos dessa área de tuberculose em rancenias. A rancenia, se fazia tempo que nós não tínhamos, nós tivemos dois casos no ano passado que acabaram o tratamento agora. Tuberculose, nós já tivemos 17... Que região da cidade é a rancenia? Duas regiões distintas. É, distintas. Zona Sul e Zona Norte. Nós tivemos agora, tuberculose, nós tivemos 17 casos. Atualmente, nós estamos com 9 casos ainda em tratamento e em andamento. E as pessoas relutam ainda no tratamento da tuberculose? Na verdade, elas já chegam... Por conta do COVID, dos sintomas do COVID, né? Ficou meio complexo a diferenciação, o diagnóstico. Então, elas às vezes até entram por encaminhamento, com falta de arco, não sei o quê, pensando que é a COVID, né? E às vezes é uma tuberculose já instalada. Então, aí o tratamento é totalmente diferente, a conduta é totalmente diferente. Lembrando que quando tem o caso, tanto de rancenia e quanto de tuberculose, nós precisamos pesquisar as pessoas que moram junto, né? Você sabe me dizer a situação da dengue em Iberos Números? Da dengue, não vou saber, porque é o pessoal da vigilância epidemiológica que cuida isso. Vou saber, falar pra você, que continuam com as vacinas ainda, segunda dose em atraso, embora nós fizemos uma ação agora, as meninas fizeram, do COVID. Do COVID. Do COVID ainda continua, alguns casos de segunda dose, eu posso te falar por experiência, que eu participei da campanha, tivemos até a primeira dose, de gente que não tinha tomado ainda. Eu imagino que porque as empresas, algumas empresas estão exigindo, então o trabalhador está procurando, porque senão ele vai ficar desempregado. Falta muita gente ainda? Olha, pela última vez, quero, é 7 mil pessoas para tomar a segunda dose. 7 mil pessoas para tomar a segunda dose, tem que cumprir, me corrija se eu estiver errada. É, mas é isso, mas é cumprir as etapas, né, no caso da segunda dose. Exatamente isso, e foi, a gente teve uma aderência boa, quase, acho que é, não sei se é 700 e pouco, 800 e pouco as doses que a gente fez, essas duas noites que a gente fez. E já tem terceira dose também, né, fazendo bastante terceira dose. 5 meses, né, já dá para fazer a terceira dose agora, né. Exatamente. Só um minuto para a Elaine, nós vamos lá para a zona sul da cidade, meu amigo Vinícius, trazendo as novidades, né, do São Francisco Supermercado, o melhor para você economizar de verdade, e também da padaria Santa Luzia, que a sua fome é nossa alegria, Vinícius. Com certeza, Narés, muito bom dia a você, a todos os ouvintes, hoje presente na Rádio Quarta-feira, é uma felicidade imensa estar com todos vocês hoje, e eu venho com grandes ofertas da padaria Santa Luzia e do São Francisco Supermercado, venho com grandes ofertas para você, não percam grandes ofertas, Nará, é isso mesmo, aqui no Porte Fruto de São Francisco. Só lembrando mais uma vez que as imagens que nós estamos mostrando, são fotos tiradas há três semanas atrás, os preços não condizem com o da realidade de hoje. Com certeza. O meu chuchuzinho... Fala, meu chuchu... Fala, meu chuchu... Chuchu... Chuchu aqui no São Francisco Mercado está 49 centavos, é isso mesmo, garotinho, 49 centavos chuchu no São Francisco, vários hoje e amanhã. Ofertas do Hortifruti são válidas, hoje, quarta-feira e amanhã, então vamos lá. Brócolis, 2,49, manga tome, 2,99 o quilo, uva vitória, 5,99 a bandejinha, aquele chuchu, hein, ei, meu chuchuzinho Narés, 49 centavos, couve-flor, ei, a couve-flor está bonita, hein, 2,99 a unidade. Parece você, ó, arco-de-flor. Banana nanica, 2,49 o quilo, morango, 3,99 a bandejinha, abobrinha, 1,99 o quilo. Essas são as ofertas imperdíveis do Hortifruti São Francisco, tem muito mais para você, não percam, venha te conferir, tem muito mais para você, você deve estar vendo as imagens aí no Facebook do Hortifruti, está maravilhoso, o nosso Hortifruti está maravilhoso. E vamos seguindo aí, Naná, vamos para o açougue, eu venho trazendo uma novidade para você. Agora, a gente tem aquela costelinha temperada, aquela panceta temperado, você já sabe, já conhece da qualidade São Francisco, então você não pode perder. Se eu fosse você, eu não perderia. Costelinha temperada e panceta temperada. E também lembrando a você que busca aquela mistura rapidinho, aqui você encontra o filé de frango empanado, aquele filé bonfino empanado, massa para quibe, almôndega, entre outras coisas. E aquela linguiça que o Narece conhece, só ele conhece, linguiça caseira, qualidade São Francisco. É o que você gosta, né? Você gosta da linguiça de Narece, fala a verdade. Não, 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 essa não. Não, é essa caseira. Essa caseira maravilhosa, espetacular. Você leva tudo por trás, meu amigo? Não, assim também não. Narece, vamos seguindo com as ofertas do açougue São Francisco. Frango a passarinho temperado, 12,90 kg. Cochão duro, angus, 42,90 kg. Costelinha suína, 21,90. Lembrando que também temos aquela costelinha temperada, hein? Asa de frango, 12,49 kg. Ascense em osso, 29,90 kg. Essas são as ofertas do açougue São Francisco. Venha conferir o nosso setor de espetinhos. Temos toda a linha de espetinhos com grande qualidade. Você vai se apaixonar, Narece. Narece, eu queria dar um beijo rapidinho. Falar de sexta-feira o São Francisco vem com grandes ofertas. Sexta-feira aqui no São Francisco. Não percam, sexta-feira a gente vem pra arrebentar. E vamos, querido, vai, Narece. Vamos falar de mercearia São Francisco. Vamos seguindo. Cerveja local lata, 1,89 kg. Cerveja sub-zero lata, 2,29 kg. Cerveja Skol Latão, 550 ml, 3,99 kg. Cerveja Cristal, 250 ml, 1,29 kg. Refrigerante Frutuba, 2,95 kg. É isso mesmo, vamos seguindo. Refrigente B, 1,99 kg, 500 ml. Sabão em pó surfa, 800 gramas, 5,99 kg. Achocolatado Nestal, 3,70 gramas, 5,99 kg. Leite condensado Mococa, EP, 4,99 kg. Arroz em pó, São João, 5 kg, 23,90 kg. Feijão da sexta, 2 kg, 12,99 kg. Essas são as ofertas do São Francisco do Supercado. E sexta-feira a gente vem pra arrebentar. Amanhã eu posso dar uma palhinha do que vai acontecer sexta-feira. Mas enquanto isso, vou deixar a expectativa para sexta-feira na Nesse. O São Francisco do Supercado, Viga na Rua. Queiro Pimbueno da Silva Junior, número 53, 43, 53. Telefone, 3561, 4043. Liga pra nós, a gente faz aquela entrega de gás e água sem custo nenhum, rapidinho, para você. E agora vamos para a Padreia Santa Luzia. É isso mesmo, garotinho. Eu posso te dar uma dica? Não tome decisão errada. Tome Chope Colônia. E Chope Colônia é na Padreia Santa Luzia. Aqui você encontra aquela caneca super gelada de Chope Colônia, hein? Chope maravilhoso. Até o Maré você já conhece. Aquela torre de chope espetacular. E também porções de carne, frango, calabresa, batata, entre outros. Aquele lanche de linguiça caseira, eu digo, você não pode perder. Lanche de linguiça caseira. E também temos os lanches de hambúrgues. É isso mesmo, não percam. A Padreia Santa Luzia fica na rua. Ivan Crente de Oliveira, número 1281. Entre o Jardim Lauro, Pusse e Vila Redenção. Atendimento hoje até as 8 da noite. A Padreia conta com uma mercearia ampla. Você deve estar vendo aí uma mercearia com grandes condições. Para você, meu ouvinte, não percam. A Padreia tem um setor de confeitos maravilhosos. Bolo simples, bolo confeitado, pudim, cavafeu, bombinha, brigadeira. É isso mesmo. Se eu ficar falando, vou até amanhã. Então não perca. Padreia Santa Luzia, hoje até as 8 horas. Venha conferir. E por último, Ana Leste. E não menos importante, aquela dica que eu havia dito, vou repetir. Não tome decisão errada. Tome Chope Colônia. Chope Colônia, em sua residência. É o telefone 3561-4043. A gente faz aquele delivery. Eu mesmo vou lá. Em sua residência, com tua família, com teus amigos. Vamos brindar a felicidade. Vamos brindar o Chope Colônia também. Saúde, vamos lá. Tá chegando a próxima semana. Liga pra nós. A gente faz aquele delivery para você. Chope Colônia. Telefone 3561-4043, Ana Leste. É isso mesmo, meu chuchuzinho. Falou, fofão da Zona Sul. Muito obrigado. E eu acho um dia pra nós. Eu volto amanhã, hein? E não esqueça, amanhã eu volto com grandes novidades. Beleza, Zura. À tarde estamos aí, vamos fazendo uma live, viu? Ontem, anteontem deu errado pra mim, mas hoje eu vou aí por volta das 16h30, 16h45. Tudo bem, meu chuchu. Um abraço. Falou, meu filho. Chamava no dia a dia, leve para casa, produtos de qualidade para a sua alimentação. Existe na padaria, no supermercado e na benciaria. Produtos de chamava que tem uma linha muito grande de iogurtes em vários tamanhos e sabores. Quem toma o leite de chamava já sabe da sua qualidade. Então você, meu amigo, que ainda não experimentou o troque hoje, o leite do dia a dia, para o leite de chamava. Queijo, mussarela, frescal e minas padrão é chamava. E agora também, requeijão chamava, hein? Requeijão chamava. E o Jair falava na live ontem, um litro de leite para fazer um copinho de requeijão. E sem amido, hein? E sem amido. Por isso que eu disse pra você. É importante você consumir produtos chamava, hein? E a Cafeteria Miruca está trabalhando a todo vapor com delivery e atendendo no conforto da sua casa ou empresa. Esse calor pede bebidas refrescantes. E a Cafeteria Miruca tem uma enorme variedade. A sua escolha é com destaque para o famoso café gelado, sucos, detox e sódio italiana. Fique à comunidade e use e abuse do nosso delivery pelo WhatsApp, 351-9032. E através do nosso Instagram, arroba Cafeteria Miruca, convida também os produtos da tabacaria mais completa da cidade. Cafeteria Miruca, tradição e qualidade desde 1997. 11h57. Então, pra finalizar, hein, Leandro? A partir dessa segunda-feira, as indústrias de Viras Nugas estarão sendo visitadas pela equipe e as unidades de saúde. Todas elas estão fazendo? Todas as unidades, tá? Todas as unidades e lembrando de novo, no sábado, dia 4, que é o nosso dia D, que nós vamos estar realizando lá no ponto da Zona Norte, onde nós estamos atendendo. E na USF Retenção. No dia 4. No dia 4. Tá? Só essas duas unidades, uma na Zona Norte e uma na Zona Sul. E durante a semana, todas as unidades estarão realizando o teste, né, das 7h até as 17h, vamos falar assim. Se você puder, na segunda-feira, mandar um WhatsApp pra mim, falando da campanha durante toda a semana e do dia D, eu agradeço, porque na segunda-feira eu já anoto certinho, e no final de semana sabe o que acontece, né? Sim, não, ótimo. Eu agradeço também, Narese, sempre a sua oportunidade e peço pra população comparecer, né, por conta dessa pandemia, que não é só Covid, as doenças sexualmente transmissíveis estão aí, estão acontecendo e, né, pra participar mesmo, né, com a gente. É de graça, é um furo no dedo, igual um teste de glicemia, e demora uns 10 minutos pra gente poder dar o resultado, sigilosamente. Menos que um segundo, né, o furinho. O furo é muito rápido, ninguém nem percebe. É certo. Nerio de Marques, um abraço, e também ao José Soares, lá do Cerrado dos Iemas, também com a gente, muito obrigado. Beleza, então vamos fechar, e voltamos aqui a pouquinho com o doutor Cazu, candidato. Polícia Federal, prende homem e piraçuga, depois do intervalo. Pode ir? Do tapeçaria, grande quantidade em materiais para tapeçaria em geral, serviços de tapeçaria em autos, vendas de capachos em do tapeçaria, você encontra também tecidos, espumas, plásticos e capotas marítimas. Em Duta Peçaria, localizada na rua 13 de maio, 2652, esquina com a rua Coronel Jeremias José de Almeida, região central da cidade de Pirassununga, 3561-5062, você encontra o melhor preço de toda a região. Falando para você dos loteamentos de piraçuga, ali, vendidos pela Xavier Imóveis. Nós temos o Girasol, o Amente e também o Saido. São lotes de qualidade, fácil acesso a toda a cidade, seja hospital, unidades de saúde, pronto-socorro, padarias, açougues, supermercados, farmácias, postos de combustíveis, enfim, o que você precisa, você tem perto de você. Somente a Xavier Imóveis tem os melhores lotes em Pirassununga e Porto Ferreira também, o condomínio Manacás. Para você ter um acesso a estes imóveis, a estes lotes, basta fazer o contato com a Xavier Imóveis através dos telefones 3563-0543, 997-85-5652, ou indo pessoalmente ao escritório, na rua Pereira Bueno 972, esquina com a rua Dom Pedro II, a 100 metros da estação rodoviária. Xavier Imóveis, uma empresa realmente que leva você a morar nos melhores lugares de Pirassununga, Porto Ferreira e também em mais de 62 cidades onde existem os loteamentos da Jossan Desenvolvimento Urbano. Falando, meu amigo, olha aí, meu amigo, presta atenção, é com você agora, meu amigo Leozinho, trazendo, trazendo as novidades da Focinhos Pet Shop, é com você Leozinho. E aí galera, aqui é o Léo da Focinhos Pet Shop, a loja da economia, no seu depósito aqui, estamos com uma grande quantidade de Magnus, isso aí é Magnus da Focinhos Pet Shop com preço muito especial. Lembre-se, precisou de rações? Ligue no disco de rações da Focinhos Pet Shop, 3562-6767, ou um zap ração no 997070899. A Focinhos Pet Shop, suas entregas é gratuita. Lembre-se disso gente, Focinhos Pet Shop, a loja da economia. Uhul, fui! 101 no Jardim Europez, você tem uma loja completa de móveis e escritórios em geral. Estamos falando da Pira Móveis, prateleiras de aço, cadeiras gamers para até 120 quilos, sistema relax com travamento e espuma de alta tensidade, reformas de cadeiras, troca de tecidos, troca do rodízio e troca de rodas. Pira Móveis, Avenida Paiguaia, 101 Jardim Europez, telefone 3561-5108-998-229789. Pira Móveis ponto com ponto BR, a continuidade da entrevista. Roda aí Vinícius! O depurador de Pirassununga é preso pela Polícia Federal, faria parte de um grupo criminoso. O dia de quinta-feira, 25, clareou o ruim para um homem morador no Jardim Lauro Pose, região sul do município de Pirassununga, pois foi acordado por homens da Polícia Federal da cidade de Araraquara que cumpriram o mandato de busca e apreensão expedido pela vara de entorpecentes de Campina Grande e Paraíba com manifestação favorável do Ministério Público Federal do Estado em questão. O homem que, segundo a PF, faz parte de um grupo criminoso, não teve seu nome divulgado nem a idade pela Polícia Federal. Foi acordado e preso em sua casa e levado para a sede da 3ª Companhia da Polícia Militar, onde ocorreu todos os procedimentos para ouvi-lo. De acordo com a Polícia Federal, que deflagrou na manhã desta quinta-feira a Operação Insônia visando reprimir o tráfico interestadual de droga, foram cumpridos um total de 48 mandatos de busca e apreensão em 13 estados, Paraíba, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Roraima. Além de dois mandatos de prisão temporário e mandatos de prisão preventiva na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. As ordens judiciais foram expedidas pela vara de entorpecentes de Campina Grande após manifestação favorável por parte do Ministério Público. A Polícia Federal, em cerca de cinco meses, vem investigando e identificou que o grupo criminoso remeteu mais de 500 encomendas postais contendo as drogas que é popularmente conhecida como êxtase ou bala. No site Repórter Narese você tem a matéria completa. Então, todos, uma excelente noite.